Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Pessoal, hoje vai mais uma dica, dica rápida. Já vi em muitos fóruns as pessoas perguntando. Muitos clientes também perguntam às vezes. O que acontece? O cliente liga, entra em contato com a gente e fala assim Olha, eu estou aqui com o meu computador, ele liga, porém não dá imagem. E eu vou te contar maior, a fonte é nova. Então beleza, quer dizer, o cara já trocou a fonte e o problema persistiu. É isso que pode acontecer realmente. Então vamos lá, eu estou com esse computador aqui hoje, chegou com essa fonte aqui queimada. Houve uma troca aí, na hora de colocar, ligar a fonte no 110, ligou no 220, na tomada 220. Aí tem que fazer a troca dela. Essa aqui já é uma fonte nova, saiu da caixa. Olha aqui a caixa, tá? Novinha. Tá? Beleza. E aí vamos ligar o computador. Deixa eu ligar na tomada aqui primeiro. Olha, ligou na tomada. Vou pressionar o botão. Ligou. Olha, o cooler está rodando. Está tudo belezinha. Porém, pessoal, a imagem, ela não vem. Vamos aguardar um pouquinho. Olha só, não vem imagem. Quero pegar aqui a posição aqui, ó, da imagem não aparecendo lá no fundo e o computador ligado. E vai chegar uma hora que esse computador vai chegar a desligar e sem sequer da imagem. Então, pessoal, o que é o problema? O problema aqui é o seguinte, o problema aqui é a própria fonte. Mesmo ela sendo nova, ela veio com defeito. E eu vou provar para vocês isso. Eu vou colocar agora na minha fonte teste que eu tenho aqui. Que é a minha fonte que eu guardo aqui para poder fazer teste. Essa fonte é 230 watts reais. Essa aqui também e essa aqui também. São todas iguais. Vou fazer o vídeo sem corte. Vamos fazer o vídeo sem corte para não ter depois pessoas aí falando que eu fiz treta e tudo mais. Deixa eu tirar aqui da tomada. Então, aqui, ó. Eu vou tirar aqui, ó, o cabo. Primeiro cabo do processador aqui. Vou tirar o cabo que está aqui ligado aqui. Deixa eu tirar aqui, belezinha. Peraí que agora eu confundi os cabos todos aqui. Beleza? Já tirei, já tirei. E aqui, ó. Eu vou tirar esse cabo que está ligando aqui o HD. Beleza? Então, eu tirei todos os cabos do FLs para lá, ó. Que estavam aí referente àquela fonte. Agora, vamos colocar essa fonte aqui. Beleza? Então, vamos lá. Vamos ligar aqui primeiro os 24 pinos. Deixa eu ligar aqui. Então, pessoal. Se você está assistindo aí, se você não é inscrito no canal, aproveite esse momento aqui para você poder se inscrever no canal. Marque o sininho aí. Toda vez que sai um novo vídeo, você vai ser notificado, tá? Aqui eu dou dicas de informática, dicas de reparo em notebooks e computadores, desktops também. Então, aqui, pessoal. Eu vou ligar. Pronto. Está ligado, idêntico ao que estava ligado. Eu não cheguei nem a ligar o drive do CD, mas não tem problema. Ah, faltou pegar o cabo de energia aqui. Ó. Cabo de energia. Vou ligar ele aqui. Olha só. Prontinho. E agora... Deixa eu só pegar aqui o outro lado. A outra ponta. Vou ligar ela aqui. E nós vamos pressionar o botão de novo. Ok? Vamos lá. Deixa eu ver. Acho que não... A tomada saiu, pessoal. Agora foi. Vamos ligar agora, vai. Pronto. Ligou. Está rodando lá. E vamos aguardar ali para ver se vai dar imagem. Deu imagem na tela. Ok? Fica essa dica, então. Não é porque a fonte é nova que ela pode não estar com problema. Se você tiver com esse sintoma no seu computador, se você técnico pegou aí esse sintoma, verifique a fonte. Tenha sempre uma fonte de sua confiança, que você usa ela no dia a dia aí. De preferência até de maior potência, tá? Essa aqui minha, ela é fraquíssima. Ela é de 230 watts. O ideal é você ter uma de 500 watts, 600 watts para subir aí. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, deixa o like. Quem não gostou, pode deixar o dislike. Mas não se esqueça de se inscrever no meu canal, marcar o sininho. E toda vez que sair um novo vídeo, você vai ser notificado. Grande abraço e até o próximo vídeo.